Que os elfos são imortais e vivem para sempre, a não ser que sejam mortos por algum motivo, isso você já deve saber. E no mundo de Tolkien, os elfos têm idades milenares, com alguns dos mais jovens tendo seus dois mil e poucos anos, como no caso de Arwen, por exemplo. Mas há aqueles elfos que realmente são muito, muito velhos. E dentre estes está, é claro, o elfo Kyrdan dos Portos. Vamos ver hoje um pouco sobre a história deste elfo que conseguiu atravessar as eras da Terra-média e ainda ser muito ativo durante os anos da Terceira Era. Fica comigo até o final desse vídeo. Bem, meu objetivo nesse vídeo não é falar apenas da idade de Kyrdan, mas vamos entender como ele é provavelmente um dos elfos mais antigos, ainda vivos na Terceira Era, e sua trajetória na história dos elfos neste mundo, e suas ações e os efeitos delas ao longo de seus longos anos na Terra-média. De acordo com alguns escritos mais tardios de Tolkien, disponibilizados no 12º volume da série História da Terra-média, o The Peoples of Middle-Earth, Kyrdan era um elfo Telerin, um dos mais elevados dentre aqueles que não seguiram viagem para Valinor, mas ficaram conhecidos como Sindar, os elfos cinzentos. Kyrdan é provavelmente oriundo daqueles elfos primordiais que despertaram à beira do lago Cuivienen, muitos anos antes da Primeira Era sequer começar. Originalmente, seu nome era No-Wei. Ele era parente de O-Wei, um dos dois reis dos Teleri, e senhor daqueles que partiram através do Grande Mar para Valinor, no final da chamada Grande Marcha, que se iniciou após o primeiro aprisionamento de Morgoth, a qual foi conduzida pelo vala Oromê. Kyrdan era, portanto, também parente de El-Wei, o irmão mais velho de O-Wei, reconhecido como o rei supremo de todos os Teleri em Beleriand, mesmo depois de ter se retirado para o reino protegido de Doriath. Se você está em dúvida, El-Wei é o famoso rei Tingle, esposo da Maia Melian, pai da meio-elfo e meio-maia, Lúthien. Apesar do parentesco com El-Wei, Kyrdan e seu povo permaneceram em muitos aspectos distintos do restante dos elfos Sindar. Eles mantiveram o antigo nome Teleri, até mesmo falando entre eles uma língua mais arcaica em dias posteriores. Os Noldor os chamavam de Falmari, que na tradução seria algo como Agente da Onda, e ainda os Sindar Falathrin, ou seja, o povo da costa espumante. Apesar de Kyrdan desejar muito ver a luz de Valinor, após El-Wei desaparecer por alguns anos após terem entrado em Beleriand, sumiço este que se deu por seu encantamento ao conhecer Melian, Kyrdan procurou lealmente por El-Wei após seu desaparecimento. Assim, tanto ele quanto os Teleri perderam a primeira viagem de Tol Eressëa para Valinor, ilha na qual embarcaram seus parentes dos outros clãs, os Noldor e os Vanir. Assim, é dito que Kyrdan perdeu o direito de realizar seu maior desejo, ver o reino abençoado e encontrar novamente lá El-Wei e seus parentes mais próximos. Disse que, por amor a seus parentes e por lealdade ao rei dos Teleri, Kyrdan foi o líder na busca por El-Wei e buscou por ele mais tempo do que os demais de seu povo, e por isso não voltou a tempo para a costa para partir da Terra-média, enquanto os Teleri aguardavam o retorno da ilha flutuante de Tol Eressëa para um segundo embarque. Visto que El-Wei permanecia desaparecido, os Teleri tomaram como rei seu irmão O-Wei, e foi este que reinou sobre eles quando finalmente chegaram em Valinor. Como se conta no Silmarillion, El-Wei reapareceu anos depois, reinando de forma suprema sobre os Sindar, que nada mais eram que os elfos Teleri que ficaram em Beleriand. Ainda de acordo com o The People of Middle-Earth, foi durante a longa espera dos Teleri pelo retorno da ilha flutuante que Kyrdan se interessou e voltou seus pensamentos e habilidades para a construção de navios, pois ele e todos os outros Teleri ficaram impacientes com a espera pelo retorno da ilha. Durante esse tempo, por ainda estar buscando por El-Wei, infelizmente o próprio Kyrdan não alcançou a costa até que quase todos dos Teleri de El-Wei houvessem partido no segundo embarque. Quando chegou às areias da costa, Kyrdan descobriu que eles haviam partido, e enquanto estava desamparado à noite, viu ao longe um brilho de luz sobre Tol Eressëa, enquanto a ilha desaparecia no oeste sobre o mar de Belégaer. Então ele gritou em voz alta, Eu seguirei aquela luz sozinho se ninguém vier comigo, pois o navio que estou construindo agora está quase pronto. Mas em seu coração veio uma mensagem dos Valar, que o advertiu que seu navio não poderia suportar as ondas e os ventos do grande mar. Nem qualquer navio o faria por muitos anos, até que chegaria o momento que o trabalho de Kyrdan seria de extremo valor e lembrado em canção. Kyrdan respondeu em obediência, e logo em seguida ele teve a visão de um navio, uma forma semelhante a um barco branco brilhando acima dele, que navegava para o oeste através do ar. E à medida que diminuía na distância, parecia como uma estrela de tão grande brilho que lançava uma sombra dele na praia onde ele estava. Kyrdan, portanto, permaneceu com aqueles telere que escolheram ficar a leste e perto do mar por amor ao Maia Osei, e tornou-se então seu senhor. Este povo ficou conhecido como os Falatrim, pois eles moravam na região conhecida como Falas, à beira-mar. Lá, eles construíram muitos navios e os poderosos portos e encontraram pérolas que enviaram ao seu rei Tingle de Doriath. Durante a primeira batalha contra Morgoth em Beleriand, no ano 1497 da Era das Árvores, Kyrdan foi isolado pelas forças de Morgoth e ficou incapaz de ajudar Tingle. Além disso, embora Tingle tenha prevalecido com a ajuda dos elfos Lyquend, os elfos verdes de Ossiriand, os Falatrim foram encurralados na Orla do Mar, onde foram sitiados por alguns meses, até o retorno dos Noldor de Aman, quando Fëanor atacou Morgoth pelo norte. O Cerco da Falas foi quebrado quando os orques foram ordenados para o norte para ajudar seu mestre, onde foram todos destruídos por Celegorm e suas forças, e a região da Falas foi liberta. Kyrdan, com muitos de seu povo, compareceu ao Meref Adërtad, a festa da reunião, promovida pelo alto-rei Fingolfin, onde prestou juramentos de amizade aos Noldor. Entre Kyrdan e Fërod Felagund, rei de Nargothrond, houve amizade e aliança, e com a ajuda dos Noldor, os portos de Brithombar e Eglarest foram construídos novamente. Quando rumores, semeados por Morgoth sobre o fratricídio de Al-Qualondé, começaram a se espalhar, Kyrdan, sendo muito sábio mesmo naquela época, ficou muito perturbado, sentindo que esses rumores brotavam de grande maldade e rancor, pois conheciam o ciúme e a discórdia entre os príncipes dos Noldor, em decorrência da inveja entre suas casas. Portanto, ele previdentemente enviou mensagens a Tingle, contando-lhe tudo o que tinha ouvido. Ao descobrir, então, que de fato os Noldor haviam se envolvido no fratricídio dos Teleri, lembrando que Tingle era Teleri, o rei então proibiu a fala da língua quênia entre seus súditos, e para sempre houve animosidade entre os Noldor e os Sindar, com exceção daquele Noldor da casa de Fingolfin e Finarfin. Os Sindar, então, nunca buscaram apoiar os Noldor nas guerras contra Morgoth, mas Kirdan compensou sua falta de participação nas guerras ao desempenhar um papel no segundo ataque a Riflum, ajudando Fingol em tempo hábil, quando ele mais precisava. Muitos anos depois, em 472 da Primeira Era, após a desastrosa Batalha das Lágrimas Inumeráveis, muitos fugitivos vieram buscar abrigo nos refúgios de Kirdan. Os marinheiros Falatrim assediaram os orques em ataques de guerrilha vindos do mar, mas era apenas uma questão de tempo até que Morgoth atacasse com sucesso. Assim, um tempo depois veio a desastrosa queda da Falas. Embora os portos de Brithumbar e Eglarest fossem fortes, com muralhas poderosas, ambos caíram um de cada vez devido ao impressionante cerco ordenado por Morgoth. Mas Kirdan e alguns de seus seguidores escaparam pelo mar, e ele levou consigo o jovem Gil-galad, um dos últimos príncipes dos Núdor. Eles vieram então para a ilha de Balar e fundaram um novo refúgio, mas ainda mantiveram uma área segura na Foz do Sirion, mantendo seus navios escondidos nos juncos de lá. Turgon, o rei de Gondolin, recebendo a terrível notícia de que os portos haviam sido arrasados, solicitou que Kirdan enviasse marinheiros em busca de Valinor e da ajuda dos Valar. Kirdan construiu sete navios velozes e os enviou para o oeste. Porém, nenhum regressou, visto que o caminho para Valinor estava fechado. Desses, apenas um voltou, um elfo marinheiro do povo de Gondolin, chamado Vorongwe. Em dado momento, Kirdan serviu como mensageiro quando Umor entregou uma mensagem para Orodreth, o rei de Nargothrond, alertando sobre a destruição que viria e ordenando-lhe que fechasse seus portões e derrubasse a ponte que dava acesso a seu reino. No entanto, o aviso foi ignorado, resultando na queda de Nargothrond em 495 da Primeira Era. Depois que a notícia da queda de Gondolin chegou a Valar, Gil-galad foi proclamado rei supremo dos Noldor. Kirdan logo depois se tornou amigo do jovem meio-elfo Earendil, filho de Tuor e Hidril, que cresceu essencialmente sob sua sombra e foi seu aprendiz, tornando-se mais tarde um grande marinheiro. Kirdan ajudou Earendil na construção do navio Vingloth, dando-lhe conselhos e ajuda. Foi neste navio que Earendil conseguiu chegar até Valinor e suplicar a ajuda dos Valar para os povos da Terra-média. Aquela visão que Kirdan teve muitos anos atrás de um navio brilhante passando sobre ele era uma visão deste navio de Earendil, o Vingloth. Na ocasião do terceiro fratricídio, Kirdan e Gil-galad vieram em auxílio aos refugiados dos portos do Sirion, quando estes foram atacados pelos filhos de Fëanor. Porém, eles chegaram com seus navios vindos de Valar tarde demais para evitar o desastroso assassinato. Mas Earendil não estava lá, e sim em uma viagem. E antes que pudessem recuperar a Silmaril de Beren e Lúthien, Elwing, a esposa de Earendil, se lançou ao mar com a joia e assumindo a forma de um pássaro pelo poder de Ulmo, ela voou até seu marido em alto mar. Assim, empunhando a Silmaril, Earendil chegou a Valinor e ganhou o perdão dos Valar em favor dos elfos em exílio. Daquele momento em diante, Kirdan recebeu um dom de previsão no tocante a todos os assuntos de importância, o qual superava o de qualquer outro dos elfos. Talvez alguma graça especial dos Valar por seus feitos nesse episódio que ajudou a mudar o rumo da história. Após a Guerra da Ira, Kirdan, atendendo ao comando dos Valar, como o fez há muito tempo antes, mais uma vez obedientemente, se absteve de cumprir o desejo de seu coração e ir para o Oeste. Mas com um pequeno número de seguidores, ele permaneceu na Terra-média. Entrando na Segunda Era, após a Guerra da Ira, os continentes foram mudados, mas Kirdan ainda fixou sua residência à beira-mar, nos Portos Cinzentos, de onde muitos Eldar futuramente iriam partir. No início da Segunda Era, Kirdan foi fundamental na concepção e supervisão da construção dos barcos que foram usados para transportar os remanescentes dos Edain para sua nova terra, o reino de Númenor. Kirdan elegeu pessoalmente os capitães e timoneiros élficos encarregados de transportar os Edain para Númenor. E como esses barcos eram pequenos, foi necessário um grande número deles para transferir todos os homens e seus pertences. Um processo que levou pelo menos 50 anos e que só terminou quando os Valar instruíram Kirdan a cessar qualquer futura migração de homens para a ilha. Muitos séculos depois, no ano Seiscentos, segundo contos inacabados, Kirdan deu as boas-vindas aos marinheiros Númenoreanos, fazendo amizade com o Veantur, chefe dos marinheiros de Tar-Elendil, e mais tarde ensinando Aldarion, seu neto, sobre navios, seu gerenciamento, construção e arquitetura costeira. Mais tarde na Segunda Era, é dito que Kirdan desaconselhou a criação dos Anéis de Poder quando Anatar procurou os Elfos. Mas, assim como Galadriel, seu conselho foi ignorado em meio à ambição da Guilda dos Artífices de Eregion. No entanto, quando os Três Anéis foram escondidos, Gil-galad confiou um dos dois Anéis que recebeu de Celebrimbor a Kirdan. E assim, ele recebeu o Narya, o Anel de Fogo. Sauron, tendo se revelado na destruição de Eregion e fortalecido pelo um Anel que forjou, invadiu Eriador. No entanto, ele não ousou tentar tomar os portos de Miflond ou Lindon de Kirdan, temendo que o contragolpe fosse mais forte, porque as terras de Gil-galad contavam com a ajuda dos Númenoreanos. É provável que Kirdan tenha participado da Guerra da Última Aliança no final da Segunda Era, pois no Silmarillion é dito que, após o término daquela guerra, em que tanto Gil-galad e Elendil morreram, juntamente com Elrond, Kirdan aconselhou Isildur, herdeiro de Elendil, a destruir o Um Anel em Orodruin. Mas Isildur se recusou e manteve o Um Anel consigo. Já na Terceira Era, Kirdan governou os elfos de Lindon a partir dos Portos Cinzentos, e o remanescente do povo de Gil-galad permanecia perto do litoral, construindo embarcações élficas e cuidando delas, pois nela, aqueles dos primogênitos que se entediavam do mundo saíam velejando até o extremo oeste. Por mais de mil anos, eles permaneceram imperturbados, mas por volta de 1050, uma sombra começou a aumentar. Foi nessa época que chegaram os Istari, os magos, enviados pelos Valar. Kirdan foi o mais previdente de todos os elfos da Terra-média, e só ele sabia de onde vieram e para onde retornariam. E apenas a Elrond e a Galadriel, ele revelou que haviam chegado pelo mar. Na ocasião da chegada de Gandalf, Kirdan disse ao mago, Tome este anel, mestre, pois seus trabalhos serão árduos, mas ele irá ajudá-lo na cansativa missão que você tomou para si, pois este é o anel de fogo, e com ele você poderá reacender corações no mundo que se esfria. Mas quanto a mim, meu coração está com o mar, e eu vou morar nas praias cinzentas, até que zarpe o último navio. Vou aguardar você. Durante a Guerra de Angmar, os elfos de Lindon sob o comando de Kirdan apoiaram o reino Numenoreano de Arnor, no norte. Eles ajudaram o rei Arveleg e os homens de Cardolen a expulsar os homens das colinas. Mais tarde, com a ajuda de Kirdan, o filho mais novo de Arveleg, Arafur, expulsou os exércitos de Angmar de Fornos e das colinas do norte, combinando forças com os Galadrim e os elfos de Valfenda que se juntaram a eles, vindos de além das montanhas nevoentas, eles subjulgaram o reino de Angmar por algum tempo. Em 1975, Kirdan zarpou em um navio de Lindon para Fororhel para resgatar o último rei perdido de Arnor, Arvedui, que sob o assédio do rei bruxo de Angmar, havia fugido para o norte gelado, sem recursos. A tripulação enfrentou uma viagem perigosa, mas chegaram à baía de Fororhel. Porém, Arvedui, ao embarcar precipitadamente em um dos navios, foi surpreendido por uma tempestade de vento e lançado contra o gelo que ainda persistia, afundou no mar com aquela embarcação e todos a bordo morreram. No ano seguinte, Kirdan e os elfos de Lindon juntaram-se aos remanescentes de Arnor na vitoriosa batalha de Fornost, na qual o rei bruxo de Angmar foi finalmente derrotado. Mais tarde, Kirdan assumiu a guarda da Pedra de Elendil, abandonada nas Ememberaid, nas Colinas das Torres. Esta era uma pedra vidente que podia contemplar o oeste longínquo e não estava alinhada com as outras palantiri da Terra-média. Esta pedra retornou para o oeste quando Elrond partiu em um dos navios de Kirdan. Nada mais é mencionado sobre as ações do elfo até a Guerra do Anel em 3018, e mais tarde, em 3021. Sabemos que Kirdan enviou o elfo Galdor como seu representante para Valfenda e este participou do conselho de Elrond, falando com autoridade em nome de seu senhor. A última menção a Kirdan veio com o fim da Terceira Era, quando os portadores do anel chegaram a Miflond para deixarem a Terra-média. Quando chegaram aos portões, Kirdan, o armador, aproximou-se para cumprimentá-los. Era muito alto e tinha uma barba muito comprida, os cabelos grisalhos e um rosto velho, a não ser pelos olhos que eram brilhantes como as estrelas. Olhou para eles e fez uma reverência, dizendo depois, já está tudo pronto. Então Kirdan os conduziu até os portos e lá havia um navio branco, ancorado. Embora Gandalf, Galadriel e Elrond tenham passado para o oeste no navio que ele construiu para eles, Kirdan parece ter ficado ainda por um tempo. Ele se manteve nos portos pelo menos até o início da Quarta Era, mas possivelmente o propósito de sua longa estadia na Terra-média chegou ao fim, quando mais nenhum outro Eldar desejou cruzar o mar. Ao longo das eras, Kirdan foi aquele que permaneceu nas terras de cá, sem ver de fato as terras imortais. Mas sua vida e permanência no litoral foi de grande ajuda a todos os povos desde o início. E é interessante pensarmos que sua principal missão foi se manter no lado leste do mar a fim de ajudar outros elfos a atravessá-lo. E ele mesmo teve de aguardar milhares de anos até cumprir sua missão e elevar seus feitos de forma que pudessem ser lembrados em canção. Por fim, em alguma data desconhecida, Kirdan navegou para o oeste a bordo do último navio com seu parente Keleborn. E quando partiram, foi-se embora a última memória viva dos dias antigos na Terra-média. Agora, quantos anos Kirdan tinha no final da Terceira Era e início da Quarta? Essa é uma pergunta difícil se formos considerar que ele pode ser um dos 144 elfos que despertaram junto ao lago Cuivianen. Mas uma indicação de que ele provavelmente era o elfo mais velho vivendo na Terra-média é o fato de que ele é descrito como um elfo com barba. No mundo de Tolkien, um elfo possuir barba indica que ele já atingiu o terceiro ciclo de sua vida e que logo ele é muito, muito velho. Mas se pudermos fazer algum cálculo aqui utilizando dados disponibilizados nos livros, se Kirdan despertou em Cuivianen, ele então viveu 450 anos da Era das Árvores. Cada ano da Era das Árvores tem nove anos e meio, mais ou menos. O fator de conversão mais preciso aqui é 9,582. Então, 450 vezes 9,582 é igual a 4.311,9. Somando os 7.050 anos da Primeira, Segunda e Terceira Era, isso nos dá incríveis 11.361,9 anos de vida. Kirdan já tinha vivido mais de 10 milênios na Terra-média. Por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente e compartilhe. Agradeço aos membros do canal pelo apoio e você que acabou de se juntar ao Clube de Membros, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Obrigada por assistir até aqui e tamo junto em 2024, galera. Um grande abraço a todos e valeu! e valeu! Tchau, tchau.